O que é isso? 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 está acontecendo nessa divulgar o que está acontecendo e as coisas acontecem né e eu tenho uma coisa muito grande com o professor dessa garotada porque eu eu ontem peguei no debate sala de ontem a gente acaba fugindo da matéria com as famílias das coisas e não falou que o sonho dele ou era esse jogador de futebol ou é ser camelô não não desprezamos de caminhão de 13 anos mas é assim o sonho do garoto de 13 anos falar que você não conseguiu no futebol se eu conseguir a milhões é uma perspectiva dessa ele está em uma escola né e ele os valores são muitos apegados ao dinheiro né a grana a vontade de querer vencer sem se apropriar de uma dia de educação de cultura isso preocupa muito né a gente tem que levar é pegar essa garotada e tentar falar depois que existe em outro modo através da produção também de educação a gente pode realmente é é chegar a a a a a lugar que eles pensavam eu sou morador na bachaga fluminense moradores faz mama por um bar que não tinha asfalto e não tem ensinamento básico e onde vai precar a arra é precar do transporte público Mas eu sou professor Apesar de tudo isso Então a gente tem que mostrar essas possibilidades E aqui a gente está Pleno dessas possibilidades Se olha a sua avó, a gente vê Possibilidades Coisas que aconteceram e que dão certo Então a gente, acima de tudo E tomando muito cuidado, sempre por isso a gente é exemplo Para essa garotada E a gente tem que se apropriar disso Tem que tomar responsabilidade disso De ser exemplo E de estar mostrando sim Que eles são possíveis Que eles estão para nós mesmos Apesar de tudo E a gente é possível O pessoal perde o tempo O pessoal perde o tempo O companheiro, dois minutos